Olha, só a plataforma consumidor.gov, que também é vinculada ao Ministério da Justiça, recebeu mais de 1.700 reclamações sobre esses desligamentos unilaterais que foram feitos por planos de saúde. Sem contar a enxurrada de informação que nós estamos vendo dos nossos telejornais locais, de pessoas reclamando, principalmente as que mais precisam. Estamos falando, por exemplo, de pais que têm filhos em tratamento, de pessoas que estavam em tratamento de câncer e que tiveram os contratos reincididos no meio desse protocolo, que muitas vezes não pode ser interrompido. Uma criança, por exemplo, que tem transtorno de espectro autista, precisa de tratamento constante. Quem tem uma doença tão grave como um câncer não pode ficar sem medicamento, sem acesso médico, por nenhum dia. Pois bem, por conta de tudo isso que nós estamos vendo nos últimos dias, as reclamações que também chegaram na Justiça, o Ministério Público já está de olho. Agora temos essa manobra feita pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional de Consumidor, que é quem tem a atribuição de, de fato, cobrar para saber se essa prática é ou não abusiva, com base, com respaldo no direito do consumidor. A notificação foi encaminhada para 20 operadoras de planos de saúde. O que o Ministério da Justiça quer saber? Quer saber, por exemplo, quantos contratos foram reincididos do ano passado para cá. Qual é o perfil? Tem uma idade, por exemplo, das pessoas, dos pacientes que tinham lixo o contrato e que perderam do dia para a noite? Há ainda a informação de quantos estavam, de fato, em tratamento contínuo e perderam esse tratamento? Tudo isso terá que ser respondido em até 10 dias. No fim do processo, elas podem ser multadas pelo Ministério da Justiça. Devolvendo para você, Júlia, falando que nós entramos em contato com a associação que representa os planos de saúde, que confirmou o recebimento da notificação e disse que vai encaminhar as informações, possivelmente, dentro desse prazo determinado. Obrigado.